Olá galera do Youtube, eu vou fazer um vídeo aqui mostrando como preparar um carapau Esse aqui é um peixe muito bom Eu consigo contar que é um peixe que tem uma igualaria nele também Que é o filho do gordo desse carapau Nessa época do ano, ele fica bem gordo do filho do peixe Se preparar para engordar, para conseguir um filho né Então ele é um filho do filho bem gordo Ele também é muito gordo, é um peixe excelente Vamos mostrar aqui, Edson Ó Você pode ver que ele... Pode ver aqui ó Aqui é uma bem vermelhinha ó Peixe linda Olho bem vivinho Veja que é uma carne bem firme Eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo como preparar ele E vou mostrar para vocês como aproveitar bem essa igualadinha dele Ó Corta bem para cá assim com a pata Não conta a resta ou você vai cortar o filho do dedo E o filho do dedo é perfeito Ó Corta aqui assim Dá um cortinho aqui Aqui você só vira aqui ó Girou Vou cortar aqui Vou tirar aqui o fígado Concha E destaca o fígado Isso daqui cara é uma iguaria muito boa Ele está bem gordinho E fígado gordo fica muito saboroso Né Vou lavar ele aqui Tirar o sangue Tem uns clientes lá no restaurante, lá no jardins Lá no... Tudo jardins Que... Quando tinha esse peixe Era sem falta Doutor Luciano E... Doutora Cristiane Nossa ela vinha na hora Para comer o peixe E... Também tem um amigo meu Que ele... Sushimen Ele conversou comigo Trabalhando comigo Chefe do bisome Lobinho nonado Ele também queria... Meio direitinho Como é que fazia o carapau Ele falou que não aprendeu o carapau Tá aí lobisome Pra você Ó Embudiu Esse porquinho aqui embaixo A gente com a... Com a espinha pra não desperdiçar nada dele Ó Tem uma coisa muito bonita Ele é um parente com um atum Carapau Ok A gente com a espinha pra não desperdiçar nada dele Só osso Sempre limpando bem a tábua Porque ele tem bastante escama Esse bicho Vou preparar aqui uma metade Pra vocês verem como é que ele prepara Aqui na costelinha Tá vendo? Só aqui na costelinha aqui Aspa vem pra tirar escama Porque ele tem muito escama Você chega a ver ela brilhando na carne dele Só a pelezinha Essas partezinhas que fica aqui Que você percebe que não é pele Pode deixar Só que não seca a pele mesmo Porque esse que é minha Você vê que é uma pele mesmo Você tira fora Esse aqui na pele pode deixar Descama bem Esse daqui eu vou fazer com molho de missô Na minha opinião fica muito saboroso Fazer com molho de missô E vou fazer também um sushi com tempero que eu faço aqui Tempero de... É... Cada um tem sua maneira de fazer o seu prato Agora vou lá fazer aqui Vou preparar esse aqui E vou mostrar pra vocês passo a passo Como preparar o molho do bicho Eu vou fazer só o lombo dele na... Esse é... Levemento grelhado E a barriga eu vou usar pro sushi Fazer um nigirinho Ok? Segredo é esse aqui ó Bem grita a sujideira Né? Você... Salgate a manteiga Uma citadinha de falar manteiga só Ficar meio salgadinho Agora eu venho pro filé ó Bota o filé Só no canal de pulpa Acaba em quente E o frio também O frio lá tem que ir todo embora Eu vou virar aqui ó Não pode passar nem Você pode fazer também no maçalete No maçalete mesmo também Só que eu acho que fica com um chelice Só pecado no maçalete Queimado De gás Aqui fica na grossa Aqui ó Só ali Vou botar aqui ó Fazer um molho aqui dele Aqui ó Esse aqui é um molho É... Sumiçu Chama Ó Vou pegar aqui ó Esse pontinho de sumiçu Uma colher e meia de sumiçu Mais ou menos Vou botar Isso aqui de açúcar Uma colherzinha rosa de açúcar É... Molho sumiçu Molho sumiçu Suco de laranja Aí eu vou mexer Fica bem Com o molho sumiçu Mesmo que eu desmoço Fica né Com esse molho sumiçu Esse molho aqui sumiçu Fica show de bola É muito efeito Com o carapal Com o carapal Já fica meio Com aquele malzinho assim ó Com o molho Agora eu vou cortar aqui o carapal O ideal é que você faça uma coisinha bonita Você pode cortar assim ó Fazer em formato de flor Eu fazia o formato de flor nele Fica bem bonita a montagem Vai ver ó Aqui o meu dele tá cruando Só em volta dele mesmo Ele tá Velhadinho Aí você pode montar Ou não Na parça de laranja Fazendo um pratinho Fica mais bonitinho Você vem aí Formato de flor Na montagem Aqui você bota no prato O molhinho O molhinho Legal Aí você bota a flor em cima Pra deixar ela cair as pedras assim ó Deixa ela cair algumas Ó Deixa assim mesmo Aqui você bota Fazer um rejelinho por cima Vou botar um pouquinho mais no meio Sem problema E esse fígado Você pode botar aqui um Um pouquinho aqui Bota no meio Bota o fígado Fazer agora O sushi Qual é o sushi Corta a barriga dele aqui ó Tá bem gordinha a barriga Aí você dá uns cortinhos assim ó De leve Pra ficar mais Massivo ainda E sobe na boca Quando você morde Fica bonitinho também Boaria de arroz Boaria de arroz No prato Esse daqui é o tempero que eu falei Que fica legal Deixa eu pegar neguinho Aí eu botei dedo de moça Botei flor de sal Botei Azeite Tá bem elaborado Isso aqui Salsinha De gibe Segurinho Pronto galera Ficou pronto aqui o prato Espero que vocês tenham gostado do vídeo É Você pode fazer também ali no prato Em cima do molho Contado de salsunisa Assim formato de cubos também E É uma dica muito boa É um peixe bom Que é barato Peixe top demais Pra vocês irem na primeira japonesa Pra comer em casa Fazer grelhado Frito O que você quiser Ok Inscreva-se no canal aí Dá uma força E até o próximo vídeo Obrigado Obrigado